Oi, Lucinha. Olha a hora, gente, da minha sopinha aqui, ó. Vamos lá, tia. Vamos lá, sopinha. Um beijinho da Lucinha Rocha. Eita, já tem um sacote aqui. Ué, mano, a outra sopinha ficou meio branca, tá vendo? Mais assim mesmo, né? Eu botei colorau, botei... Ah, gostou. Vamos pra ver que você já gostou. Então, o cheiro tá andando ali. Olha o cheiro. Tá um cheiro. Vamos lá. Botei mais mandioquinha dentro também, de picadinho, ó. Tá cheio de verdura. Verdura com mandioquinha. Tá bom, tia? O que é o seu? Ah, porque... E vou pegar meu prato. Faz meu prato, hein? Aí a gente vai... Aproveita que a senhora já tá andando a massa. Bota pra ela ficar, né? Essa comia, viu? Ela é gulosa, viu, gente? Ela gosta de comer muito. Tá bom? Tá bom. A minha comia, gente, é gulosa. Olha aqui, essa. Esse pãozinho. Vou até abrir aqui pra você agarrar. Olha. Eita, que pãozinho. Então, pessoal, é que meu guri, meu caçula, ele não gosta de sopa, não, viu? Ele não gosta de sopa, o Alice. A Alison gosta, né, Alison? Uhum. Vamos lá? A gente gosta, né? Tá bom, então? Deixa eu comer o pai depois, rapaz. Vou comer depois. Vai comer depois? Aí, gente, eu vou assar aqui um pãozinho pro meu guri caçula, tá? Vou assar um pãozinho aqui pra ele, que ele não tem uma sopa, mas eu vou tomar a sopa, que tá muito boa. E aí, Tia, tá bom de sal? Não, não tem nada ali com o teu chefe. Tá bom, tá bom mesmo? Ixi, mãe, amanhã que vai tá boa, mãe. Deixa pra amanhã também. Por quê? Porque amanhã, né? Porque vocês sabiam que quando a sopa cai hoje, quando é amanhã, tá boa a sopa. E mais gostosa ainda, né? Ixi, mãe, porque o caldo ferreta. É. E a sopa todinha aí. Então vai ficar aqui ainda pra amanhã, porque você vai comer hoje a gente, não só, né? Alain, né? Cadê Alain? Chama Alain, Alain, você vai comer uma sopinha também. Olha, Alain! Eu acho que eu vou fazer o pratinho do Alain aqui. A sopinha tá ligada, gente, mas ela vai tomar um pouquinho. Aí depois ela vai fazer aqui, né, mano? O teu pratinho aqui, você bota um pouquinho, não sei. Aí eu tenho bastante aqui ainda. Ele tá me deixando o celular. Chega, Alain. Eu vou te enxergar, pai. Tá mexendo? Tá mexendo no notebook, né? Ele também não tá gostando de mexer na internet, né, pessoal? Tá? O meu gurizinho e Alain lá no quarto, lá mexendo no computador. Ela tá me deixando. Bom, tá aqui, olha o que eles fazem aqui. Pronto, olha o teu, o meu. Eita, eu fui um passando aqui. É, não, Alain, só. Esse é o meu. Pronto. Então... A gente... Olha, a gente tá aqui, ó, o filé mizinho. Já colher aqui, Alain, só. Eu já vou sentar aqui, pessoal. Eu também, ó. E... Tem queijo aqui, Alain, é chato, né? Vamos ter que assar o queijinho dele pra ele comer. Ai, gente, vou ter que parar aqui um pouquinho pra assar o queijo do meu gurinho. Daqui a pouco ele vai chegar, querendo comer. Então é assim. Vou ter que levantar pra assar o queijinho pra ele. Mas eu vou comer minha sopa fria. Oxe, ele espera, né? Eu espero, ele tava fazendo negócio da... O filhinho só pra essa quente, né, gente? A pimenta, mizinha. Pega a pimenta aí pra mim. Eu também, a pimenta. Deixa eu pegar. Só não gosto quente não, né, tia? Hum, que delícia, mas tá gostosa, viu, gente? Olha, a pimentinha. Com o pãozinho. Cadê o pão? Mas eu não queria pão, não. Eu tô de dieta também. Eu não comei não, gente. Rapaz, cadê o pão? Essa pimenta aqui, ela... Olha, essa pimenta aqui, ela ar bastante. Tem que tomar pouquinho, tá pouca. Sabe? Olha, gente, quem quiser provar um molho de pimenta piscante mesmo, olha. Ela é muito boa, mas ela é perigosa. E o patrocínio. É, pimenta é perigoso, mas pra quem não sofre do coração. Hum, que delícia. Ele sofre do coração. Vai mal, olha aqui, ó. É? É, corre o seu celular de coração. Oi? Ricardo? Embaixadinha tá aí, Ricardo, mano. Essas verdurinhas, mãe. Tá muito gostosa, tchau. Eu acho que eu tenho muita pimenta aqui, pessoal. E, Lucinha, eu botei muita pimenta, filha. Pardei aqui. Mas eu botei agora, vou comer, né? Vamos, mãe, já comer aqui? Já descido, pega o prato, pega a colher. Eu vou pegar o meu soco, espera aí. Então... Você quer mandioca na caixa? Você, mandioquinha, picadinha. Aqui é mandioquinha, gente. Põe na sopa. Tá muito gostosa. Se eu tivesse com mais caldo de feijão, eu ia ficar mais gostoso. Eu gosto de fazer com caldo de feijão. Não é, mãe, não. Oi, amor. É Ricardo Humano que tá agendado o meu celular aí. Mas ele tá sem foto? Não, ele tá sem foto no perfil mesmo. Alisson, venha comer a sopa, rapaz. Então, né, Lucinha, eu marquei pra você que a gente ia hoje lá na bombinha. A gente nem foi, né? Mas amanhã, sem foto, eu vou levar você lá. A gente vai pra você conhecer. É muito gostoso lá e você vai se ouvir lá. Com os seus amigos aí também, com os seus inscritos aí. Você vai conhecer lá. Desculpa, gente. Eu não fui com ela hoje pra bombinha porque a minha tia veio. Foi aqui, ó. A irmã da minha tia aqui, que é a minha outra tia. Veio trazer umas coisas aqui pra minha tia. Veio ela e veio a minha... A minha... A minha prima. Aí eu não pude sair com a mãe, né? Mas amanhã a gente vai, mana. Se Deus quiser, tá? Amanhã de manhã a gente vai. Né, tia? Deixa o almocinho pronto aqui. A senhora fica em casa de boa. Aí a gente vai lá. Eu, a Lucinha e a mãe. Também nós estamos em casa mesmo, né? Nas quatro. Nós vim, estão estudando. Mas a gente vai pra Lucinha. Vocês conheceram lá a bombinha, tá, gente? E conhecer a surpresa lá que a gente tem lá pra vocês. Né, mana? É uma surpresa boa, assim, lá. Vocês vão amar. Se Deus quiser. Nossa, eu não tô aguentando. Eu tô crequendo. Eu tô gelada, gelada. Aí eu fui na manicura agora. Não consegui fazer. Ai, meu Deus. Eu tô passando. Nossa, aqui tá um bolo aqui. Sabe assim, uma bolo aqui no estômago? É uma vontade de vomitar. Minha boca... Só tá... É, muito saliva, ó. Ai, meu Deus. Você tem legenda aí. Você vai terminar quando tomar o leite e vomitar, né, tia? É. Mas vomitar é bom. Nossa, eu tô aguentando, tá? Sabe assim, aquela gominha... Eu tô tomando pra você vomitar é melhor. Olha, sabe assim, como é que fala? Eu tô tentando vomitar, assim, querendo vomitar. Eu sei como que é. É horrível. Então, porque se você vomitar é melhor ainda. Meu Deus. É que foi muito forte esse trem. Por isso que a senhora não tava falando. E a gente... E tudo... Achando estranho. Só não tem que falar no vídeo. Nossa, eu ia fazer a unha e não consegui, não. A menina ligou o ventilador, tudo. Não consegui. Pensei na agonia. Eu nunca vi a pessoa ir fazer a limpeza e tomar o produto. Eu nunca vi aqui. Engoliu o meu... A saliva é que você engoliu, né? É. Ele colocou um bolo, assim, ó. Eu ainda tentei espalhar, assim, no dente, assim, com a carne. Caliu a bruxa, né? Engoliu o produto, rapaz. É muito vacilo, hein? Não. Aí eu deitava, assim, conversando com ele, né? Porque ele não tinha me liberado ainda. Aí o negócio desceu, minha filha. Só que desceu de boa. Não senti nada. Só que quando eu venho pra cá, aí passei mal. Vim de lá da pratinha até aqui. Ai, meu pai. Ó, não consigo falar. A boca já enche de sangue. Você tá aqui. Deixa eu pegar a perda. Deixa eu pegar. E esse leite tá muito forte. É que é bom. Quase o efeito dos remédios. Agora eu não sei se é porque eu tenho um gastrite, né? Que afetou mais o negócio. Ah, porque eu amo isso. É, quando você teve fé, eu fui carregando o Chico. E a Chico, eu não sei se é bom. Eu tô toda arrepiada. É a primeira vez que eu vejo alguém pro... Ah, não começa. Tu já pensou, né? Aí fica... Fica lá com a boca aberta fazendo a limpeza. Ai, que agonia. O profissional tá acabando lá o produto. Aí, em vez dela cuspir, não. Vai engolir o produto. Nunca via, vai, mãe. Eu não entendi também. Puxa. Isso nunca aconteceu comigo, não. Não engolir porque eu quis. Eu sei, minha filha. Não foi porque eu quis, não. Mas... Mas é no vacilo que acontecem as coisas mesmo. A gente conversando lá, eu e ele, né? Ele tá explicando sobre... Que eu vou ter que usar aparelho. Eu vou ter que fazer, não sei... Eu tenho que tirar o deite que ele, que não sei o que lá. Eita, é mesmo. É, falou que eu tenho que tirar porque ele tem espaço, que não sei o que lá. Aí, ele falando essas coisas e eu lá, né? Escutando com um pouco o negócio. Desceu. Foi. O negócio desceu. Aí agora eu tô passando, ó. Sufouca aqui. Ah, Zé. Agora só pra eu fazer o efeito agora, né, tia? Nossa, que agonia, gente. Eu tô com muito frio. Só pra eu fazer o efeito agora. Ó, Zé Maria. Se eu vou mesmo vomitar, se eu vou... Vomitar é melhor que se faça a raquinha. Se vomitar, vai aliviar. Eu me morrei de vergonha de lá até aqui. Por quê? Poxa, agonia, agonia, agonia. Que isso, Zé Maria, que vergonha? O povo não sabe... Eu agoniado, só tomando saliva na rua. O povo não vai saber que você tá com agonia. Sim, o pessoal percebeu, né? Não, sério mesmo. Eu vou falar uma coisa pra você. Quem falou no dentiste pra você, eu não invento engolir. Vai pra um. Porque o negócio é sério, Zé Maria. De verdade. E agora eu vou tomar um remédio do estômago aqui pra ver se melhora o negócio. Aquele produto bate na língua já, aquele... Coisa ruim, o cara ainda ingeriu. É horrível mesmo, mano. Rapaz, que coisa, hein? Não, mais leite, menina. Pelo menos o fato que eu tô passando mais mal por causa do leite. Pelo menos vomitar é bom. Não, porque se você vomitar, você vai passar esse mal aí. Toma uma leite pra brincar. Eu vou comer água. Eu vou comer água. Toma uma Coca-Cola pra terminar de fazer o processo. Oi? Toma uma Coca-Cola pra terminar de fazer o processo. Arrotar as bolhas. Já pensou? Já pensou começar a arrotar isso aí, bolha? Já gordinha. Cheguei sopinha. Só pega a educação, não quero falar um negócio desse. Vê. Pega sopinha boa, mano. Aí, tu lembra? Aí, é. A sopinha tá boa. Vê, ela fedava. Cafézinho preto, como diz a mana. Cafézinho preto aqui com um pãozinho e um queijo. Tá bom, gente. Ai, meu Deus. Tadinha, né? Não vai passar, não. Se você vomitar, passa. O jeito que eu vomitar aí, bota o dedo na boca. Tá passando mal mesmo. Tô vindo, né? É que é pra não tá esforço, né? É. O dedo morando, não deu o menino até de tudo. Mas massa, né? Porque se matar, acho nem a boca na boca, né? Não fiz a unha porque eu não aguentei. Diga aí, qual é a sensação? Horrível. É horrível. Ó, até a cabeça começou a doer aqui, ó. Tá com o celular do mundo, meu Deus. Nossa, eu tô gelada, gente. Tô arrepiada. Sério, que agonia. Tá repreendido, meu Deus. Sério, pensa na alineira. Você tinha que ver quando eu cheguei ali na metade do caminho, minha irmã. Achei que eu nem consegui chegar aqui. Cheguei lá gritando pra alineira lá, mandando com ele. Pedindo ajuda. Pergunta pra ela. Sério, meu Deus. Ela correu, pegou água pra ver. Sério mesmo? Eu dei danada. Voltei. O dentista lá é um gatão, né? Aí perdeu a concentração no gatão do lado lá, mexendo no... É, o que é bonito? É, o que é bonito? É, o cara lá. O gatão é um gatão de verdade. Tô pra azular com você mesmo, hein? Não, mas é um gatão de verdade, tia. Pensa no doutor. Ai, meu Deus. O gatão é um gatão, nada, pô. Tá com a alineira no dedo, aí eu dou em meio. Eu tenho só 1,70m, já sou desse jeito. E o cabra aqui, 1,88m? Não é, pá. Ela ficou vencida, hein? Ai, ai. Vou procurar o remédio ali de somo pra me tomar. Olha lá. Isso aí. Deixa eu ir lá procurar o remédio. Ó, você dá pra tá ficando calva. Vai pra ela olhar o cabelo agora. É uma penteada aqui, topinho. Tá não, essa putzana. Ele é muito interessante. É aquele... É a moça de mamãe. É aquele inteligente, né? Ele fala tudo verdade. Ah, como é que fala? Ele fala tudo correto, né, mamãe? Ele aí. É, bem correndo e subiu, tem que falar só o correto. Aí quando a pessoa falar errado perto dele, ele já olha assim e fica assim. Olha aí o profissional. Fala aí. Ele aí é fera. Dê seu depoimento. Aí é poderoso. Dê seu depoimento, vá. Tá com vergonha. Ele é poderoso, viu? Ele tá... Ele tá com a faca e o queijo na mão. Aí esquece de falar, o danário, rapaz. Aí é simples de mamãe. É como que fala? Qual a palavra certa, amor, que a sua mãe falou? Fala aí. O que é que é dizer? Inveisou. Inveisou? Inveisou. Inveisou? Inveisou. A raiz do dente inveisou. Inveisou? É inveisou, amor? Inveisou. O que é inveisou? Não é inveisou. É inveisou. Inveisou. Ficou inveisou. Amor, fala aí. Ficou inveisou, o que? Inveisou, assim, ó. Ficou assim, ó. Fez isso, ó. E o... Inveisou. Inveisou. Inveisou? Ele falou assim, ele disse, eu não tinha bicho um dente desse ainda. Aí a menina com nove anos já tinha o dente envelhecido, foi? Uma raiz. Uma raiz. Ele falou assim, ó, a raiz do dente dela. Aí ele mandou até o cara guardar lá. Ele disse, ele tentou se o que levar, ele disse, quer levar pra guardar? Aí ele disse, mano. Aí ele mandou guardar lá. Ele perguntou porque ele achou que... Palmeirense, dá seu depoimento ali. Ele achou interessante, velho. Depoimento que... Vai lá dar seu depoimento. Qualquer coisa. De todos os três, guardemos. Qualquer coisa, né? É que o português do brasileiro é errado mesmo. Aí ele vai lá em cima da... Eu tenho que jogar em cima da tela. Eu tenho que jogar em cima da tela. Ó, eu tenho a forceirinha dos três. Aí ela tem o dedo. Eu tenho o dedo. Eu tenho o dedo, eu já tenho. Eu tenho o bico dos três. E tem a forceirinha. E tem a mão atrás. Todos os três. Umas vezes, duas vezes e uma moto. Arrancou. Aí ela disse, joga lá no teto. Joga lá em cima da casa. Aí ela tá mais na casa de... Não enterrei não, tá? Seco feito um pau. Só que, só tem um de Alex. Em cima da casa. Eu acho que é o Alex que eu tenho. Eu tenho só o palitinho. Aquele palitinho, né? Aquele coisinho do caso. Enfio o palitinho. Deixa no queijo bom. Só tô com... Você comeu? Mais uma cardinha mesmo. Eu acho que isso é a vida que eu comeu. Foi, foi. Então pode ter sido a vida que eu comeu. Alimentando as largas de tixinha. Porque a cardinha subiu dentro do... Dentro, aí ficou só o... Jogou o umbigo, tinha o teto? Não, o umbigo eu tô com os três guardados. Só que a cardinha mesmo do umbigo só tinha a do Alex. Porque eu acho que foi a píboa, né? Eu acho que comeu a raiz do... A tripinha lá do umbigo da Alessa e do Alisson. Sério? Sério? Tem só aquele... Eu não tenho aquele ferrinho mesmo. De plástico. Dos três eu tenho. Mas a cardinha dos dois sumiu. Só dá pro ferrinho. Eu acho que... Eu acho que foi a vibra que comeu. Que eu... Os ferrinhos eu tenho dos três. E como foi que ela abriu o potezinho? A minha cardinha mesmo tinha a do Alisson. A do pequeno. E como foi que a vibra abriu o potezinho? A gente se é coisa minha. Não é a gaveta. Na gaveta da máquina. E o céu é como, hein? É a gaveta da máquina. Uma coisinha lá, sabe? Apoio o meu lá e o dos meninos lá. É tudo num frascozinho lá no álcool lá. Não. Chega bonitinho, rapaz. É no álcool não. Não foi no álcool não. Eu tenho o Daline. O meu menino tá seco. Feitinho. Seco feito... Eu coloco no potinho. É, o meu também tá no potinho. Não sei se é no álcool ou alguma coisa lá. Só que não tá no álcool não, meu. O meu também tá no álcool não. O meu tá no potinho também. Só que ele tá seco. Isso, o Daline também tá seco. Seco feito o trem. E é. E é. Sabia não, meu. E só de e é, menino? E é. Eu achei o nordestino mesmo. E é. Não, o macaxeira foi o melhor. Tamo aqui pra pra lá. Lindo da mãe dele. Em vozinha. É como... Mas é lindo, ele é uma bombinha. Foi muito engraçado ele olhando assim. Ele bem certo assim, foi da mãe dele. Não, ele olha quando eu falava que eu vou ser raro. Ele olha pra mim assim e faz... Ele encara. Aí ele querendo corrigir, mas não corrigir. Ele encara ela e fica... Isso, vai falar a bobina. Ele aclarela. É como enraizou. Enraizou? Enraizou. Envaizou, ela tá... É o quê? Enveizou. Faz o que? Faz o que eu tô vendo ele dizendo. Enveizou. É como que faz? Ele fez o quê o dente? Mostra aí. Ele fez tipo um gancho de anzol, foi? Enveizou. Aí foi isso mesmo. Enveizou. É um anzol. Então, vamos lá.